Olá, meu nome é Diogo Rezente, estou com o meu amigão, Virgílio, cara, é parceiro da Quero Mais Sorvetes. Então, acredito que vocês já viram, tem vários vídeos nossos aí com sorvete Quero Mais. Então, o Virgílio sempre deu apoio, né? Caso você precise, pô, Virgílio, então precisa gravar um vídeo, manda alguns presentes aplicados que vai apresentar a gente para os alunos. O Virgílio sempre deu nosso apoio para a gente, sempre apoiar, né, Virgílio? Os alunos, então tive a oportunidade de falar, Virgílio, quero gravar no sofá, postar o processo de fabricação aí para o pessoal. Ele falou, não, Diogo, pode vir, recebeu com muito carinho. E ele vai explicar para a gente esse processo. Sorvete que estou aqui tomando, acabou de ser fabricado, tá? Excelente qualidade, muito bom. Vai explicar aí, pode explicar aí, Virgílio, como funciona aí o segredo da fabricação de sorvete. Maravilha, tudo bem, galera? Diogo é o nosso parceiro aí, é um prazer para a gente estar recebendo ele em uma das nossas fábricas. Vou explicar mais ou menos, só para você ter uma noção, como que funciona. O sorvete até chegar ao consumo, né? A gente tem essa linha de produção, onde aquele tanque processa, faz a calda e esquenta ela até 82 graus. Passa por essa placa e vem para esse tanque, onde no prazo médio de uma hora, ele chega a 4 graus. O tanque é ligado por bomba e vai para essa máquina aqui. E essas máquinas, essa aqui é uma contínua e essa é uma máquina aqui de sólido e líquido, de vazadora de sólido e líquido. Então eles colocam a banca aqui e já sai nas caixas já o sorvete pronto para ir para as câmaras frias. Onde o Diogo também foi um dos que nos ajudaram nessas câmaras aí. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho a parte técnica. Vem cá, Tiago. Então, aqui ó, essa parte que resfria como se fosse um tanque de leite, que é o mundo que está acostumado a trabalhar. Aqui eu tenho o dispositivo de expansão, que é a válvula de expansão termostática, o localizador interno. Então, quando o refrigerante chega aqui, alta pressão, passa pela essa válvula termostática, ela vai expandir e ela vai resfriar ao redor desse reservatório. Por sua vez, o produto vai estar aqui dentro. Filma aqui dentro, Tiago, só verificar. Então, é todo de inox, ele vai resfriar todo ao redor, no caso do tubulacional ao redor, e tem um agitador. O produto vai diminuir a temperatura, chega no ponto certo, vai para a máquina ali para misturar. Do lado de cá, como o Virgílio mostrou, essa máquina vai, é o primeiro processo que vai acontecer, ela vai aquecer o produto. O aquecimento dessa máquina é a gás. Então, aqui vem só a água aqui, vai esquentar essa lateral, aquela ali é o frio refrigerante que é resfrio. Essa aqui é a água, vai aquecer essa lateral até chegar no ponto adequado, em ponto de 82 graus. Então, é esse o processo, a parte técnica, essa forma. Falei certo, Virgílio? Certinho, certinho. Bacana. 72 graus e 82, tá bom. Vai depender muito da água. Bacana. Do lado, ele tem a parte de picolé, né, Virgílio? Sim, sim. Dá para explicar para lá, por favor, Virgílio. É. Essas são as picoleteiras, né, onde é feito o processo para os picolés. Eles vão tomar um choro térmico ali numa água mais quente. E eles colocam nas vasilhas, onde faz todo o processo para a embalagem. Essa é a embaladeira. Ela, automaticamente, ela passa o frio, está desmontada aí. Quando ela passa, os picolés já saem datados e cortados aqui já do lado de carro. Bacana. Pessoal, então depois que fez todo o processo de fabricação, corta a câmara que furifica. Às vezes corta a porta menor, para ela ter tanto que este calor. Ou se não, a câmara é melhor aqui após o pessoal da câmara que furifica. E aqui está os produtos aí que entram, ó. Os evaporadores na parte superior ali, Thiago, filma ali para nós aí. Então tem as prateleiras, tá, para a circulação, garantir a boa circulação do ar. Lembrando que pode ter no máximo 70% de ocupação, tá vendo aí? Tem que ter espaço livre para a circulação. E sempre armazenar prateleira para ter essa boa circulação. Então está de forma correta aí. Então a cortinha de ar é super importante. Com a cortinha de ar e aqui a de plástico também, de VPC. Se lhe conta, desculpa. Pessoal, então espero aí que vocês gostarem. Estou com um faqueirão aqui, Virgílio. Mais uma vez, sempre agradecer a ele. E vocês também. Essa oportunidade está dentro. Valeu, Virgílio. É um prazer ter recebeu a Trenatec aqui. Uma imprensa séria, onde eu já fiz vários cursos. E apoio e indico para todo mundo. Pessoal, valeu. Um abraço a todos aí. Espero ter gostado. E curta a página aí. Valeu.